1792, no coração das Minas Gerais, a cabeça do promar Tirta Independência, o alferes do Regimento de Cavalaria Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi exposta em Vila Rica, hoje Cidade de Ouro Preto. Sua estátua imponente tornou-se pedra fundamental dos princípios e valores dos filhos de Minas. Neste momento, convidamos a todos os presentes para ouvirmos o hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino da Independência, executados pela Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais. Neste momento, convidamos a todos os presentes para ouvirmos o hino nacional brasileiro e, na sequência, margainivos 3§ ригãs Amém. 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 A independência do Brasil, tanto que o futuro imperador Pedro I, logo no início de 1823, elevou Vila Rica à condição de imperial cidade de olho preto, como retribuição do país independente à cidade que tanto sonhara com a autonomia, a soberania e a liberdade dos brasileiros. A figura de Tiradentes está aqui para nos acolher nesta noite, em que temos a Orquestra Sinfônica da Polícia Militar, corporação da qual ele é patrono e a qual ele pertenceu, aqui em Vila Rica, de ouro preto. Nós agradecemos ao governo do estado de Minas Gerais, ao secretário Leônidas Oliveira. Amém. 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 Amém.